E hoje, no quadro Quintas Negras, a dica será um filme que debate a questão das cotas raciais no Brasil. O documentário Raça Humana. Conheça! Olá! E no quadro Quintas Negras de hoje, a dica será o documentário Raça Humana, lançado em 2010, que tem roteiro e direção da Dulce Queiroz. Este filme foi premiado com o prêmio Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, no ano de 2010. E este documentário trabalha durante três meses os bastidores do processo de implementação das cotas raciais na Universidade de Brasília, em 2010. Então, durante três meses, este documentário traz as ações dos militantes intelectuais que eram favoráveis às cotas raciais e também vozes contrárias de professores, estudantes, que eram contrárias à implementação das cotas raciais na UNB. Eu fiquei sabendo das cotas pelo meu irmão, não as cotas como uma forma mais fácil de entrar. Eu concorreria com negros que estavam em igualdade de condições históricas e escolares à minha. Eu, na verdade, comecei a estudar esse tema das cotas raciais, das ações afirmativas, porque este foi o meu tema de mestrado. Eu acredito que essa opção da UNB por assumir uma universidade racializada está longe de promover a igualdade pretendida. E este filme, ele é muito valioso, está disponível no YouTube, porque ele traz um conjunto de reflexões para se visualizar como se deu o processo, o debate da implementação das cotas raciais no ensino superior. No final da década de 2000, o debate das cotas raciais, que é uma das políticas de ações afirmativas que existem no Brasil, gerou um grande debate nacional e de intelectuais, da grande mídia, de militantes antirracistas. Então, vale muito a pena assistir o documentário Raça Humana, sobretudo hoje, em 2024, quando setores da política brasileira, da sociedade, estão novamente se organizando e se colocando contrário às políticas de cotas raciais no acesso ao ensino superior. Então, é um filme valioso, que traz várias chaves de leitura para se refletir sobre a importância das políticas de ações afirmativas. Entre elas, a mais polêmica, as cotas raciais no ensino superior. Vale a pena assistir o documentário Raça Humana. Parem de perseguir a comunidade negra!